Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina, do Colégio Imperial, segundo ano. Hoje vamos fazer um vídeo de como fazer uma trafioca. Então, vamos lá. A primeira coisa é colocar a farinha, para a tapioca. Pode fazer o sabor que você quiser. Eu estou fazendo de moreno com a tela, é porque é o meu preferido. Oi pessoal, eu voltei porque eu não estava conseguindo, mas minha mãe me ajudou, né? Então, olha como é que ficou, que legal. Aí, eu vou colocar esse moranguinho, para poder colocar esse daqui. Só encaixar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Oi, Prô, estou fazendo tapioca. Vai, vamos lá. Duas colheres de... Tapioca? Isso! Pensei que isso daí foi sem açúcar, mas é assim que é tapioca? É, nós vamos peneirar. Miguel, de onde que a tapioca é extraída? Na mandioca. Isso! Depois de peneirar, você sabe o que a gente vai ter que fazer? O que você acha? Eu acho que a gente vai ter que pôr aqui. Para que a gente chegue. Isso! Então vamos esquentar na frigideira já? Vamos! Aqui. E aperta ele. Assim. Vamos deixar a mão toda debaixo. Para ter aumentado o fogo. Agora, cuidado com a mão. A gente vai para a coloca. Pega a colher que você pode espalhar ela. Vamos lá. Quem sabe fazer isso daqui é a tia do Miguel. É. Que ela está gravando. Miguel, o que mais? Lembra que você pesquisou? Que fala que na época da colonização, o que eles comiam muito? Tapioca. Isso! Agora a gente tem que esperar um pouquinho. Enquanto isso, vamos ver o que mais a gente achou aqui. Aqui, vamos ver. Na cidade de Olinda, consumiam intensamente o beiju, a farinha e a tapioca. A tapioca também pode ser chamada de... O que está escrito aqui? Goma. Isso! Muito bem. E aqui, lê esse pedaço para a broca. Qual? Aqui, a tapioca. A tapioca logo se espalhou pelos demais povos indígenas, que são os índios. Será que dá para virar, Tia Isa? Será? Deixa a mãe pegar o outro negócio para virar. Não, parece uma coqueca. É. Criança, não pode mexer no fogo, mas é que você está só me ajudando um pouquinho. A mãe, será que ficou gostosa? Não. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o recheio já? Vamos. Vamos lá. Agora a gente fecha ela? É. Toda fazendo isso, né, Tia? Agora, Miguel, tem que apertar. Segura a frigideira aqui para mim, o cabo com o pedaço. Vamos lá. Nossa, está parecendo o sangue de canho que a gente comeu lá no São Paulo. É. E aí, agora a gente espera mais um pouquinho, Tia Isa? Não? A Tia Isa não quer aparecer no vídeo. Ela era a principal comida do Brasil na época da colonização. Olha o doce de leite lá dentro. Vamos dar uma provadinha. Então, fala para a Prô que ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, olha, Tia Isa não quer aparecer. Vai falar oносinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Onde aparece o ángulo. Vamos lá. E aí Vamos lá.